Música É que anda! Música E me encanta estar en Pucla porque me la ves Música 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 estar em esta gira, não somente com esta grande senhora, mas com um grande equipe que tem a senhora atrás. É uma grande família excelente já, excelente, minha vida. É um honor e um privilégio. Os deixo com a mais grande. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Um abraço.